O que você gosta de comer com pão? O que você gosta de comer com pão? O que você gosta de brincar com a mamãe? O que você gosta de brincar com a mamãe? O que você gosta de brincar com a mamãe? O que você gosta de brincar com a mamãe? O que você gosta de brincar com a mamãe? O que você gosta de brincar com a mamãe? O que você gosta de brincar com a mamãe? O que você gosta de brincar com a mamãe? O que você gosta de brincar com a mamãe? Como é que anda de tutut? Você sabe andar bem de tutut? Como é que você faz? E o que mais você gosta? De brincar lá fora?